Se você passar meia noite, eu faço uma foto com você que todo, todo, qualquer hora de sexta-feira, em frente a um cemitério, que alma nenhuma, não é nada, pra mim. Alma de morto, pra mim, não é nada. E eu passo dentro do cemitério, ainda chego lá e dou um tiro ainda, pra dentro do cemitério. Aí o cara pegou e falou assim, meu, não faça isso, fica brincando com alma, não. Aí o cara pegou e falou, que rapaz, eu faço mesmo. Ele pegou a arma e falou, até o burro, era meia noite, ele foi passar em frente do cemitério. O burro começou a se acuar, começou a se recuar. Mas não, o burro, como bem que ela se preta, não. Aí o que aconteceu, só que o burro, o burro ele vê as coisas. Os caras falam aqui, o burro não é burro não, o burro é espérito, ele vê as coisas, ele é inteligente, ele vê as coisas de longe. Ele pegou e começou a se recuar, 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 quando o cara furou o burro todinho, o burro pegou e ele, sabe o que ele fez? O burro se paralisou. O frente após o cemitério não passava nem pra lá, ele voltava, ele paralisou. O cara se enripiou, o cabelo da cabeça todinho e perna pra quem tem. Voltou e veio embora. Quando foi no outro dia, o burro tava no mesmo lugar. Pararam? Pararam, ele voltou lá. Tava lá. Só que o burro já tava normal, mas tava parado no mesmo lugarzinho, frente após o cemitério. Aí ele furou, pegou na rede do burro, tirou o burro. Mas por que isso aí? Porque ele duvidou de almas. Entendeu? Ele falou que almas não faziam nada, que almas não existiam, entendeu? Que ele ia dar um tiro dentro do cemitério. Foi isso que aconteceu, lembrando. Entendeu? Nunca mais ele fez essa aposta com ninguém. O Ebaldo falou algo aqui, do burro, não foi? Eu queria que ele me dê um algo aqui, uma mensagem aqui na mente. Que Balaão tava em cima do burro, não tava? O anjo tava parado com a espécie. Por que não foi uma ovelha, mano? É isso aí, mineiro. Não duvido do burro, porque o burro é o burro mais inteligente do Brasil. Se tivesse uma ovelha, a ovelha ia passar, o anjo ia matar ela. Não duvido do burro.